Opa pessoal, temos outra ocorrência ai hein. Sabe mulher, é uma emergência. Não consegui ler direito o que estava escrito. Mas precisar de ajuda ai, vamos encostar lá para averiguar. Vamos cortar por aqui. Vamos lá cara, é outra velocidade aqui. Cara, é bem legal essas ocorrências aleatórias que tem, se escrevendo em rua. O local descoberto no mar. O ponto de turismo será adicionado no mar. Ok. Sai velho, sai sai. Nossa. Tem que ter cuidado para não bater. Ten. Tch. 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 O cara tá soltando a farmácia, é isso mesmo? Se fudeu, se fudeu! Parou, maluco, vai! O que você está fazendo? Aprende o suspeito de roubo, bora, caralho! Ocorrência de roubo, hein? Cortando aqui pela construção, tá parecendo o jeito A4, velho! Cadê o maluco? Aí ele subiu, velho, vai, 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 vai! Vai, Phelps! Você passou muito tempo antes, como patrulheiro! Parou, velho! Você realmente precisa de largar as ruas! Toma! Perdeu o boneco, cara! Nossa, velho! Muito treinamento, cara! Apanhou bonito, velho! Olha que da hora o camburão, cara! Haha! Mais um crime de rua completado, pessoal! Cinco! Nossa, velho! São 40! É bom que vira uma minissérie, cara! Essas ocorrências aí! Uma por vídeo! Vai ser bem legal, cara! Uns videozinhos de polícia aí! Umas ocorrências aleatórias aqui no L&A! Valeu, galera! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!